Qual é pessoal? Então, vou dar seguimento aqui aos processos de eletrização E2. Então, vamos fazer os de sala. Deixa eu ajeitar aqui também o gabarito, já pra estar no lugar certo. Cadê? Processo de eletrização. Tá aqui, achei. Deixa eu botar o pezinho. Então, tá aqui. Questão... Já tá fazendo sombra? Questão 1. Sobre os fenômenos de eletrização de indução eletrostática, assinale que for correto. Um corpo metálico não eletrizado possui desequilíbrio do número de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas? Não. Se ele não tá eletrizado, ele tá neutro, aí tá em equilíbrio. Um corpo metálico eletrizado negativamente possui falta de elétrons? Não, a falta de elétrons é os buracos que são positivos. Na indução eletrostática, o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais opostos? O indutor e o induzido... É, fica. Porque o indutor vai induzir, vai atrair uma carga oposta mais pra perto dele. Aqui tá na eletrização sem contato. E as cargas que são iguais, é assim, né? Cadê? 1. Você tem lá o indutor, sei lá, positivo. E você tem lá o induzido, que vai ser atraído pelas cargas negativas de um lado. E as cargas positivas vão ser repelidas pro outro. Quando você aterra, essas cargas aqui vão continuar sendo repelidas, então elas vão pra fora. Aí você corta o terra, vai sobrar somente negativo. Então, essa é a resposta. C. Vamos ver, D. Um dialético não pode ser polarizado... Pô, dialético é polarizado. Quando dois corpos são atritados, prótons são deslocados... Não. Próton só é deslocado se for eletroquímica. Questão 2. Essas questões são rápidas de eletricidade. É mais conceitual, né? Minha conta. Então, questão 2. Raios são descarregados... Raios são descarregados... São descargas elétricas de grande densidade que conectam... As nuvens de tempestades na atmosfera e no solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes. Cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E eles percorrem distâncias de ordem de 5... Olha, eu dei mole. Isso aqui é só um texto que não deve servir pra nada. Então tem lá, olha. Então tem lá, cadê? Tá aqui. Então tem lá. De acordo com o anunciado, pode-se afirmar que... Ao se estabelecer uma descarga de para-raios... Prótons passam da nuvem para o para-raios? Não. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? O que acontece? Na nuvem é eletroquímica. Entende? A gente tá aí falando de climatologia, né? E aqui a gente tem íons mesmo. Quando ele fala positivos na nuvem... A gente sabe que o que rola aqui são íons. Só que... O que acontece? A nuvem tá muito distante da... Da antena. Então, o trovão que vai rolar vai ser sempre dos elétrons que vão... Vamos dizer assim... Eles vão ter muito mais facilidade de subir até a nuvem do que a nuvem descer. Entende? Se fosse os prótons da nuvem que descem, a gente ia ver a nuvem sendo sugada. Então, não é isso. Então, o trovão nada mais é do que uma descarga de elétrons subindo. Se a nuvem for positiva. A nuvem também pode ser negativa. Aí vai ser os elétrons da nuvem que vai cair. Os elétrons tem mais facilidade porque tem massa menor, né? Bem menor. Então, tá aqui, olha. Nada de próton. Tá lá. Elétrons passam da nuvem para o para-raios. A nuvem tá positiva? Não. Então, elétrons passam do para-raios para a nuvem. Questão D. Cadê? Bota aqui, né? 1 é C, né? Foi isso que eu falei. 2 é D. Tá lá. Cadê? Tá lá. Agora, 3. Então, essa é C. Essa é D. Agora, 3. A eletricidade estática, obtida principalmente pelo atrito, pode manifestar-se em vários fenômenos de nosso cotidiano. Cara, eu tô tentando focalizar, eu tô... também... são 8 horas, perdi agora, tô todo lerdo. Ai, vamos lá. Manifestar-se em vários fenômenos de nosso cotidiano, às vezes de forma inovenciva, mas eventualmente de forma perigosa. O atrito da superfície externa de um avião com ar produz a eletrização dessa superfície. Para os que aumentam de cargas elétricas acumuladas durante o voo, existem nas asas pequenos fios metálicos. Esses fios metálicos é o que eles chamam de metal de sacrifício, né? Também é usado para não ter ferrugem. Durante o abastecimento de aviões, eles são conectados à terra, evitando, assim, pequenas descartes elétricas que podem explodir o combustível que estão sendo introduzidos. Então, assim, aquela... aquela... aquela escada e aquele túnel que a gente entra, nada mais é do que em terra. Entendeu? A parte externa dele é de metal e... é... é... eles descarregam o avião quando a gente sai. Entendeu? Aí... aí tá lá. A finalidade dessa conexão é fazer com que o avião sofra eletrização? Não. Ah... Evitar que escape, carga durante... Não. Aumentar o atrito com o ar, nada a ver. Ele tá parado. Evitar... Ah, não. Pera aí. Eita. Ele tá falando da conexão são esses fios, né? Cara, esses... Essa interpretação de texto é fogo. Ele... Eu tô aqui pensando conexão, tô pensando no túnel, mas ele tá falando conexão dos fios conectados. Entendeu? Cara, eu não tô entendendo. Vamos pelas perguntas. Eu tô pensando que é o túnel, porque ele falou aqui, olha. É... ele falou aqui. A... Eles são conectados à terra. Então, assim... Mas lá em cima, ele falou que... Que... Cadê? É... Eu acho que essa é a conexão à terra. Então, vamos lá. C. Aumentar o atrito com o ar fazendo barulho? Não. Evitar que um raio atinja o avião? Não. Fazer com que escape para a terra as cargas elétricas. É... É isso aqui. Eu tô interpretando que é essa conexão. Ele tá falando disso, né? É disso que se trata o exercício. Tá lá, ó. Detalhe. É... Tá. 3 é... 4. O letroscópio da figura a seguir, eletrizado com carga... Com carga desconhecida, consiste de uma esfera metálica ligada, através de uma hache condutora. As luz. Caraca. E vento. Então, tudo aqui. Vamos voltar. Questão 4. Bom, consiste de uma esfera metálica ligada, através de uma hache condutora. E duas folhas metálicas delgadas. Esse conjunto encontra-se isolado. Blá, blá, blá. É o eletroscópio, né? Aí, sobre esse dispositivo, marca a alternativa correta. As folhas movem-se quando um corpo neutro é aproximado da esfera? Não. Um corpo neutro não vai fazer nada. O vidro que envolve as folhas delgadas funciona como uma blindagem eletrostática? Olha... O que acontece? Ah... O vidro... O vidro até que ele é... Como o vidro é uma rede cristalina também, ele também é um bom condutor elétrico. Então, ele funciona como se fosse também um metal. Né? Isso aqui não está tão errado, não. Entendeu? Só que eu não vejo sentido, porque o único papel do... É que tá, cara... O que é que acontece? Olha só. A gente não presta atenção nisso. Quem faz o papel do isolante é a rolha.